E aí eu vou entrar em perspectiva interna de processos. O que acontece? A gente foi lá, definiu o indicador comercial, definiu o indicador financeiro. A gente precisa sustentar isso dentro da área de processos internos? Eu preciso de etapas. Eu preciso definir as etapas que eu quero buscar dentro dos meus processos internos. Então o que a gente precisa fazer? Traduzir os indicadores, e aí cada vez a gente vai ter exemplos mais soltos, por isso que eu quero acelerar essa parte. Você precisa traduzir os indicadores que você tem, ou melhor, os objetivos que você tem em indicadores. Então, por exemplo, eu tenho um indicador que ele é implantar o Office 365 dentro da empresa. Esse é um objetivo que eu quero, porque eu quero trabalhar com transformação digital. Qual vai ser o meu indicador de processos? Número de áreas implantadas? Número de processos que já foram automatizados? Número de processos que eram manuais que eu consegui trazer para dentro da ferramenta? Seja ele o Office, seja ele o Monday, ou qualquer coisa do tipo. Então, essa etapa de indicadores, a gente precisa visualizar ela nessa perspectiva. O que eu estou fazendo dentro da perspectiva de processos? Como que eu estou traduzindo isso em indicadores? Isso passa muito por mapeamento. Eu acho que eu não coloquei nessa apresentação, deixa eu ver aqui. Ah, coloquei. Fica mais fácil explicar por aqui. Eu tenho indicadores estratégicos que eu quero seguir, e eu preciso melhorar isso dentro de alguma área. Se eu não mapeei a área ainda, eu não tenho o que fazer. Então, por exemplo, a gente está falando hoje, lá que a gente quer implantar o Office 365 numa área específica. O que foi a primeira coisa que a gente falou? A gente precisa entender como é que a área funciona hoje. Entendendo como é que a área funciona hoje, a gente pode sistematizar essa área dentro de alguma ferramenta. Então, eu preciso agora que todo o planejamento de marketing que eu preciso executar seja controlado dentro de alguma ferramenta. Então, eu vou mapear o setor de marketing, vou entender, o marketing faz postagem no Instagram, postagem no YouTube, ele faz gestão das redes sociais. O que eu tenho como sistematizar isso? Eu posso definir vários indicadores? Eu posso definir processos? Olha, o processo agora de postagem vai usar essa ferramenta, porque eu posso controlar o número de postagens que eu tenho. Ah, eu estou numa área comercial. Eu vou lá e mapeio que o comercial depende do quê? De visita técnica. Eu dependo de visita técnica? Como que eu vou sistematizar a visita técnica? CRM. Quando eu sistematizar em CRM, isso aqui é extremamente importante e quase ninguém faz. Eu paro um tempo só para avaliar o seguinte. Quais são os dados que eu gostaria de ver? Vou dar um exemplo. Ah, eu tenho uma visita técnica de uma empresa que ela faz venda de... Não sei. Vou pegar um exemplo bom aqui. Ela faz venda para grandes indústrias, no geral. E eu tenho um CRM que está mapeado o processo, o vendedor vai no campo, visita, eu já sei que o número de vendas, o número de visitas pode impactar na minha taxa de conversão. Então, eu vou lá e pego, faço um CRM, ou contrato um CRM e implanto ele. Quais dados eu quero controlar no CRM? Eu quero controlar no CRM, por exemplo, qual o tipo de indústria que eu estou visitando? Eu quero controlar no CRM qual a pessoa que eu estou conversando na indústria? Eu estou tendo que controlar no CRM o comprador, é a pessoa que eu busco, o dono da empresa, o líder de manutenção, o chefe de compras, quem é a pessoa que eu tenho que procurar na empresa quando eu estou buscando essa venda? Então, eu vou começar a achar aquela ideia de quem é o meu influenciador, o pagador, ou o comprador. Eu estou olhando os setores para poder entender se eu converto muito mais, por exemplo, na minha taxa de conversão em mineração é muito melhor do que minha taxa de conversão no florestal. Então, eu vou focar no mineração para crescer e eu vou traçar uma estratégia no florestal para eu conseguir abrir aquele espaço. E isso é extremamente importante porque, gente, tem muita gente que usa o CRM, mas muita empresa que usa o CRM. Mas agora eu vou contar um segredo para vocês que acho que quase ninguém sabe, ou pelo menos se sabe, não nota. Não basta você ter um CRM, não basta você ter indicadores lá de número de visitas e coisas do tipo. Se você não tiver uma pessoa que realmente acompanha a ação do CRM, um gestor comercial que realmente se preocupa com o que está acontecendo, esquece, o CRM não vai funcionar. Existe uma coisa na venda que chama cadência, que é extremamente importante. Será que tem alguém olhando para a cadência de vendas e verificando se aquele vendedor, entre a primeira visita e a última dele, de fato, ele está com o espaçamento ideal? Existe uma pesquisa da MeTime que fala o seguinte, eles fizeram a pesquisa e descobriram que existe uma curva de vendas, isso aqui é só para mostrar a importância do indicador. Existe uma curva de vendas que fala o seguinte, isso aqui é a quantidade de... Ah, isso aqui é o volume de vendas. Nesse eixo aqui é o volume de vendas. Aqui é o volume de contatos que você fez com o cliente. Eles descobriram, em uma pesquisa, que quando o cliente tem até dois contatos, até dois contatos, isso representa 45% das vendas da empresa. Pô, número muito bom. Um número grande. 45% das vendas são representadas, são auferidas através de dois contatos apenas com o cliente. Porém, para chegar... Não, desculpa, aqui são 40, eu acho. Para chegar em 85% das vendas, eu precisava fazer mais cinco ligações e chegar em sete número de chamadas. E o que acontece? Às vezes, o cara não acompanha o número de tentativas que o vendedor está fazendo de venda. Ele não acompanha o número de intervenções que o vendedor faz. Ele não acompanha se entre a primeira e a segunda ligação passou mais de 15 dias. Pelo simples fato de eu acompanhar o número de chamadas e criar uma cadência, eu posso aumentar praticamente 100% das minhas vendas. só porque eu fiz um indicador interessante. Só que sabe o que acontece nas reuniões comerciais? Quantos visitas você fez? Ah, oito. E ele? Fez nove. Ah, então ele fez mais visitas. Quantos clientes você converteu? Ah, eu convertei 45. E ele? Converteu 50. Ah, ele converteu mais. Qual que é o volume das suas vendas? Ah, eu vendi sete milhões, o outro vendeu cinco, então você vendeu mais. Então, quando eu faço isso, eu estou olhando para números tão rasos de venda, eu estou no nível, vai parecer ofensivo, mas é medíocre de análise. Eu estou deixando a minha estratégia partir entre os dedos. Eu, que sou uma empresa aqui, que a gente está numa empresa de médio porte, no máximo, que a gente pode considerar aqui, eu me preocupo entre o dia um da ligação e o segundo dia. Eu quero acompanhar quantas ligações foram feitas e quantas intervenções foram feitas em cada cliente. Eu tenho clientes que vendem alguns milhões a mais que a gente, e alguns muitos, e não tem essa preocupação. Essa mediocridade da área de análise de dados, do comercial, desses conceitos, ela é muito comum. Então, se você quiser ter estratégia de verdade, você tem que preocupar com isso aqui. E não é coisa difícil de fazer, não, tá? É coisa simples de fazer, quando bem feito. Então, isso é o que eu quero trazer da importância da análise antes da gente virtualizar. Porque o que as pessoas querem fazer é pegar o CRM, implantar e começar a usar. O dono da empresa está cobrando o CRM, quem está responsável por implantar o CRM não é a gestão de projetos, não é o escritório de projetos, então o que ele quer é acabar com aquilo ali logo. O cara que vende o sistema quer terminar essa implantação logo porque ele quer partir para a próxima. O gerente dele de implantação está cobrando, então o que eles vão fazer? Implantar o mais rápido possível, no lugar de ter visão de dados estratégica. Agora, isso aqui é importante. É o básico da governança quando você fala de planejamento estratégico. A gente falou de indicadores, a gente falou de BSC, a gente falou de tomada de decisão, a gente falou de como tem indicadores estratégicos, a gente falou que indicadores são responsabilidade de quê? De pessoas. Indicadores movem pessoas. Se você não entender que numa empresa tem três características básicas para cada profissional que você tem aí dentro, que é, primeiro, qual o papel que essa pessoa tem? Qual o poder que esse papel traz? e, na prática, se essa pessoa executa ou não esse papel, você não vai adiantar de nada os indicadores. Porque, talvez, você vai colocar indicadores na pessoa errada. Às vezes, você vai dar à pessoa indicadores, vai esperar que ela busque um certo resultado, mas você não legitimou o poder dela. Então, o que acontece muito? Eu tenho um gestor comercial que ele está lá para acompanhar os indicadores comerciais ou indicadores de implantação. Só que, na hora que eu vou conversar com esse gestor, ele não tem autoridade para tomar a decisão de mandar o vendedor embora. Ou você quer ver um caso melhor falando de office? Já colocaram a gente mais de uma vez com um gestor para acompanhar a nossa implantação de office. Mas ele não tinha autoridade de chegar no departamento e falar o seguinte, a gente vai implantar. Como é que eu continuo? Eu continuo como? Convencendo as pessoas que o office é ótimo e a gente avança rápido. Mas, se for outra coisa, quantas vezes a gente já viu uma implantação de RP e a pessoa fala, não, não vou usar essa parte da RP não porque eu não gosto, não me adequei? Então, você precisa dar o poder para a pessoa quando você determina um papel para ela. Então, o papel, a gente está falando de processos internos. Isso aqui é job description, essas coisas. O poder, ele é designado, ele é disponibilizado. Agora, a prática é atitude, é capacidade do profissional. Então, você pode ter um problema que o profissional não tem atitude, você deu para ele o papel e o poder, ele não executa porque ele não tem atitude. Talvez a pessoa tenha atitude, ela não tem o papel, mas alguém entregou o poder para ela. Quantas vezes eu já vi alguém que não devia estar nem um pouco preocupado com compras, a pessoa marcar uma reunião para falar com o time de compras, ou seja, na prática ela fez, e ela tinha autoridade para parar todo mundo, mas ela não tinha o papel. O que você gera nisso aqui? Problema de processos. E uma parte do planejamento estratégico são processos. Então, isso aqui é uma área extremamente importante que você pode colocar lá dentro de processos. Se você quer ter pessoas gerenciando o seu planejamento estratégico, você vai ter que ter um indicador, pelo menos, que fala sobre a legitimidade e a garantia que seus líderes podem executar o seu planejamento estratégico. Eu trouxe isso aqui só para falar isso para vocês, que é extremamente importante. nem estava tão ligado ao processo. E aí a gente vai falar agora um pouco de como que a gente implanta isso de fato. Basicamente, mapeia como que o setor está hoje, faz o exis, define o to be, padroniza e define qual indicador. Isso aqui é a mesma coisa de mapeamento de processos. Não muda muita coisa para mapeamento de processos para definição de indicadores. A diferença é que o processo resolve a parte operacional. Aqui eu vou resolver só a parte do indicador estratégico. Depois o operacional vai ter que vir no rastro. E aí a gente chega na última característica que é a aprendizagem e crescimento que é a questão de pessoas. Como que você vai fazer isso aí? Basicamente, o que você tem que entender para definir esses indicadores é que a única coisa que uma empresa faz é selecionar, capacitar e motivar pessoas. Nada mais. Você tem que selecionar bem, capacitar bem e motivar bem. Então se você não tem um indicador de seleção, você não tem um indicador de quantas pessoas entram e saem na sua operação, se você não tem um indicador aqui de motivação, como que eu vou medir motivação, Carlos? De uma forma bem simples. Pega cada líder e vê quanto tempo as pessoas ficam com esse líder. Tem mais pessoas saindo dentro de 90 dias? tem um líder que as pessoas saem com 6 meses, outras saem com 12. Qual que é o turnover de cada área da sua empresa? Você precisa medir, porque você vai ver o quanto que se a pessoa tem um turnover baixo e entrega, ela está motivando mais o time. Se a pessoa tem um turnover alto e não entrega, talvez ela não motiva, mas ela é eficiente na entrega. Se a pessoa tem um turnover alto e não entrega, você tem um problema muito sério ali. Então, se você tem as pessoas bem treinadas, os processos estabelecidos por tudo aquilo que a gente falou até agora. Tudo isso padronizado, você vai ter resultado e você pode definir seu OKR. Então, quando você fala dessa parte de inovação, ela vai suprir todo o restante. E aí, a gente vai começar agora a trazer exemplos de como controlar isso no planejamento estratégico dentro do Office. Que basicamente, até aqui, o que a gente falou. O que a gente precisa controlar? Como que a gente traz o planejamento estratégico? Implantação do planejamento estratégico. A gente falou na primeira live sobre diretrizes, a gente falou sobre estratégia, e agora a gente falou um pouco sobre governança e processos, a gente falou sobre rotinas. Então, o que a estratégia define? A estratégia vai definir o que são os processos e a governança e as rotinas. Se você tiver um escritório de projetos, você pode ter um projeto, um programa, um portfólio, alguma coisa para solucionar as áreas da empresa. Então, isso é meio que nesse sentido. Eu defino estratégias, eu defino as diretrizes, ou seja, para onde eu vou, defino a estratégia, jogo isso no escritório de projetos para acompanhar, cria um projeto, acompanha esse projeto, quando esse projeto for executado, ele, por sua vez, vai gerar um processo recorrente na sua empresa. Então, basicamente, se você quiser avançar nisso aqui, você vai precisar passar por essas etapas. Agora, como que eu controlo isso aqui? Eu trouxe todo esse caminho só para falar disso aqui. Se eu tenho uma estratégia, eu tenho um projeto que deve ser controlado por alguém. Eu posso ter ou não um escritório de projetos, mas eu preciso ter o projeto lá dentro para a implantação. E como que a gente implanta esse projeto? Vamos agora para o computador. Para o computador, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL